Bom, como vocês podem observar, nós temos aqui o paciente e eu vou demonstrar para vocês como definir se a angulação é podálica ou cefálica. Primeiro, o termo cefálico também pode ser dito como cranial. E o termo podálico também pode ser descrito como caudal. Para cima, em direção ao crânio, eu tenho uma inclinação cefálica. Para baixo, em relação aos pés, eu tenho uma inclinação podálica. Mas presta atenção que o fato da inclinação ser cefálica não significa que o raio central tem que estar próximo ao crânio. Nem tampouco que a inclinação podálica tem que estar próxima aos pés. Não. Vou dar um exemplo aqui com relação à pélvica. Digamos que eu vou precisar realizar uma incidência de inlet e outlet para a pélvica. E basicamente, eu vou precisar fazer uma angulação para poder visualizar as estruturas desejadas para este método. Neste caso, se eu der uma inclinação desse tipo, eu estou dando uma inclinação cefálica. Mas, se vocês conseguirem imaginar, a projeção radiográfica vai estar voltada para o abdômen. A gente quer radiografar o abdômen? Não. Nós queremos radiografar a pélvica. Então, o que acontece? Eu preciso trazer a minha ampola um pouco mais para cá e depois fazer a devida angulação para a região pélvica para poder realizar o exame. Neste caso, eu estou dando uma inclinação cefálica, mas o raio central não está aqui na região do crânio. Ele está em sentido ao crânio. E aí é onde a gente define que a inclinação é cefálica ou cranial. Da mesma forma que, se eu quiser realizar um exame do crânio com inclinação podálica, eu vou precisar angular a minha ampola. Então, o que acontece? Eu vou precisar colocar a inclinação podálica para poder realizar aqui um método de tal, por exemplo. E dê resultado. Embora o raio central esteja voltado para a região do crânio, ainda assim eu vou estar dando inclinação podálica. Porque o raio central está em sentido aos pés. E assim, a gente consegue definir cada tipo de angulação. Seja ela cefálica ou podálica. Depende de cada procedimento, depende de cada método e do exame que vai ser realizado. Bom, e para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês agora como definir a inclinação, se é cefálica ou podálica, realizando exames na estativa. Como vocês podem perceber, o raio central aqui está de forma perpendicular à estrutura. Mas digamos que eu vou realizar uma radiografia apêdico no cervical, que por teoria, eu preciso dar uma inclinação cefálica de 15 a 20 graus. Então, o que eu vou fazer? Baixar um pouco mais a minha ampola e dar uma inclinação específica para realizar o procedimento. Do ponto de vista, eu tiro a forma perpendicular e coloco agora o raio central com inclinação cefálica. Se eu quiser realizar um exame com inclinação podálica, eu vou precisar elevar um pouco mais a minha ampola e dar uma inclinação podálica para poder realizar, talvez, um método de Rockwood, ou então outro método, que eu precise angular a ampola craudalmente para poder realizar o procedimento. Então, assim, eu tiro aquela inclinação perpendicular, que seria em relação à estativa, e coloco agora uma inclinação podálica. Então, assim, a gente consegue decidir e saber exatamente se vai ser cefálico, se vai ser podálico. Lembrando sempre de avaliarmos por este daqui e saber qual é a angulação que está sendo dada e é necessária para realizar o procedimento. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida ou quer elogiar o vídeo e deixar alguma sugestão, algum comentário, deixe aqui nos comentários que aqui do Radiologando vai responder para vocês. E tipo, é mais um vídeo do Radiologando e eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E nos seguir também nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando quanto no arroba Gojo do Prof. Lá você consegue acompanhar todos os conteúdos que são postados e não vai ficar de fora de nenhum deles. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!